Você tocou num ponto importante, que é a pouca variedade de temas do cinema brasileiro. Ainda assim, mesmo sendo um filme policial, ele é diferente de Tropa de Elite, ele é diferente de Cidade de Deus. Ele é muito mais psicológico, né? Não, são muitos, os focos são muito diferentes, assim. Cidade de Deus veio falar de uma outra coisa, o Tropa de Elite veio denunciar, veio falar sobre a segurança pública, e esse foi falar de gente, cara, o abandono. O filme é sobre gente, na minha opinião é sobre pessoas, assim. Nos seus limites, são colocadas no limite dentro do quarto, porque as pessoas são representadas, geralmente os conflitos no limite, né? Então, é um filme que fala um pouco disso, de gente, né? Desse abandono, da esperança, e ao mesmo tempo da consciência, desse misto de acredito, mas também sei que não vai rolar. A gente é muito assim, né? Gabriel, primeiramente, parabéns pelo filme. Eu, particularmente, gostei bastante, e até certo ponto foi surpreendente, porque eu esperava um filme mais de ação, e encarei mais como um drama psicológico aquilo que vocês passam naquele porão. Como é que foi fazer aquelas cenas, principalmente lá no porão, aquela tensão entre os cinco atores e a personagem da Mariana? Fomos soltos ali num processo de improviso, jogos improvisados, sob a hábil direção, muito sensível à orientação do Belmonte. Ele soube identificar que no elenco nós tínhamos uma mistura inusitada de temperamentos. Obrigado. E usar isso em favor do roteiro. Aproveitar a pluralidade, a diferença de temperamentos que nós tínhamos ali no nosso elenco, e conduzir isso de uma maneira que servisse bem ao roteiro, ao que o roteiro pedia. Então ele criou diversas situações, assim, limite, situações de conflito, de embate, de amor, de solidariedade. E eu fiquei muito impressionado com a sabedoria, com como ele soube conduzir aquela brincadeira, sabe? Às vezes a gente mesmo não conseguia compreender muito bem o que a gente estava fazendo ali, mas tinha o olhar dele atento ali, sabendo conduzir. Falando, ah, isso aqui não serve bem, isso aqui é bullshit, deixa que não vai servir para o filme, sabe? Oito horas de trabalho por dia, 18 dias de filmagem, isso contribuiu para a atenção, a urgência do filme, como vocês falaram na coletiva? Eu acho bom fazer uma coisa de sopetão, assim. Pegar duas, três semanas e mergulhar naquele universo e fazer. Eu acho mais legal, quando se estende muito e tal. Acho que foi um belo mergulhão. E definiria o meu personagem como uma tentativa patética de sensatez no meio de uma situação ensandecida. Em dado momento, dá a entender que o teu personagem era um miliciano que fez um acordo para voltar a trabalhar. E como é que você compôs esse personagem? Qual foram as suas inspirações? O tempo inteiro, esses jogos de espelhos estão presentes, né? O que é bem, o que é mal, o que é polícia, o que é bandido, né? O que é calma, o que é desespero, o que é solidariedade, o que é raiva. Eu acho que o filme fala muito sobre isso, né? Sobre esses jogos de espelhos. Eu não tenho uma posição clara sobre se o meu personagem é do bem ou é do mal. Até que ponto ele é policial ou é bandido, né? Eu acho que o rico do filme é justamente essa mistura, esse alinhavado de conceitos. E naquela confusão, que era o porão da pizzaria, chega a ameaçar um flerte com a personagem da Mariana. Como é que foi isso? Quer dizer, como é que foi essa característica dos personagens? O flerte no meio daquela confusão? Pois é, como é que é isso, né? Num momento me pareceu muito bizarro aquilo, né? O cara, estão todos na iminência da morte, né? Mas aí você tem várias interpretações possíveis. Eu não tenho uma, mas tem algumas possibilidades. Uma delas é que o cara, aquilo é uma válvula de escape, assim, né? Ele, uou, então vou me apaixonar, porque morrer apaixonado é mais digno. Ou então uma forma de alienação ou de anestesia pra dor, né? Que nem essas pessoas que nunca acreditaram em nada e quando ficam doentes começam a rizar desesperadamente pra Deus, não sei o quê. Enfim, tem algumas interpretações aí, né? Mas eu achei bonito essa luz, assim, essa coisa doida, essa paixão no meio daquela situação, assim. Foi o seu primeiro contato com esse tipo de lugar, a comunidade do Alemão? Isso foi dito na coletiva que algumas pessoas conheceram uma cidade que não conhecia. Foi o caso do Belmonte. Foi o teu caso? Ou você já conhecia outros lugares como o Alemão, como o Rio das Pedras? O Alemão especificamente não, mas eu já tinha estado em comunidades parecidas em outras ocasiões. Obrigado. Obrigado.